A COLHEITA SANGRENTA Fábio era um fazendeiro de 62 anos que morava em uma fazenda com sua esposa e filhas. Fábio gostava muito de seu trabalho, pelo seu avô e seu pai terem seguido suas carreiras naquela mesma profissão. Porém, Fábio tinha algo que ele gostava mais do que sua profissão, uma velha colheitadeira enferrujada que era uma herança de família dos seus antepassados. Essa colheitadeira trazia um sentimento de alívio e conforto para ele. Certo dia, Fábio estava colhendo o milho. Enquanto usava a colheitadeira como ajuda para transformar o milho em grãos, Fábio acabou se cortando em uma gota de sangue, pinga bem em cima do triturador da colheitadeira. Fábio não se importou muito e cuidou do ferimento. Porém, indo para casa, após esse dia, Fábio nunca mais foi o mesmo. Ele começou a beber e ficar agressivo com sua esposa e filhas, chegando a espancá-las. Após semanas do atentado na colheita de milho, Fábio estava ouvindo vozes que mandavam assassinar sua esposa e filhas. Fábio não aguentava mais. E para dar fim nisso, incendiou a sua casa, matando a todos, menos ele. E após fazer isso, Fábio sai de casa. E ao ouvir a colheitadeira ligando, percebe ela o encarando, parecendo chamar para ir a ele. E Fábio, hipnotizado por algo, resolve ir. Desde então, Fábio nunca mais foi visto. E dizem que um dia ocorrem os desaparecimentos do milharal da fazenda. A colheitadeira está de novo.